Toca aquela música lá, velho, aquela, e já todo mundo cantando assim, ó O dia tá lindo, clima e sorarada Fala galerinha do YouTube, beleza, mano? Aqui quem tá falando é o Wagner do Clonavagn Tutoriais Galerinha, estamos hoje com mais um tutorial, mano Depois de muito tempo, o pai tá lançando um tutorial pra vocês E eu vim trazer aqui essa overdose aqui, mano É só overdose não, eu vim trazer um tutorial de como colocar overdose certinho, bonitinho aí no seu GTA, beleza? Então, rapaziada, já peço a você aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sino das notificações, essa overdose tá top, mano, tem tudo, ó Tem aqui, tem o de tiro, né? Tem um tirozão brabo, ó Pode testar aqui, rapaziada, tem tudo aqui é tiro, beleza? Tem tiro, porrada e bomba, meu parceiro, ó Bora botar o bombão aqui, mano, ó Bora botar a mina, olha a bomba, moço, cuidado que explode, meu filho Ó, se liga, né, bicha, olha que massa Explosão top, rapaziada, tá bonito, ó o carro explodindo, coisa mais linda do mundo Se é louco, rapaziada, então segue o tutorial aí, mano, que vai tá passando pra vocês Espero que vocês gostem e deixem muito o like, beleza? E peçam aí o tutorial se você tiver com dificuldade de fazer alguma coisa, beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano, fiquem com o tutorial, tamo junto Beleza, rapaziada, primeiramente, mano, vou tá mostrando pra vocês Como é que vocês vão tá baixando esses mods aí, mano Que vai vir uma série de tutoriais aí pro canal, beleza? Então, clicou ali onde tem download, beleza? Aí na descrição vai ter download Você vai ser redirecionado pra cá, beleza? Você clica aqui em bloquear Clicou em bloquear, vem aqui embaixo, ó Clica em azulzinho aqui, ó, clique para prosseguir Beleza, vai prosseguir O que você vai fazer? Você vai esperar, não clica em nada, ó Espera os 10 segundos Esse é o tempo que você deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações, beleza? Espero os 10 segundos, rapaziada, sem pressa Você está vendo que tem ali embaixo, ó Por favor, aguardem Você vai clicar naquele dali quando tiver verde, beleza? Todo verde, ó Apareceu Obter link Vou clicar nele Abriu uma nova aba Vou vir aqui e fecho a aba E volto pra cá Clico de novo Se não for, você clica de novo E vai estar aqui, ó Vai pedir pra me abrir Eu vou abrir aqui com o meu Discord, beleza? Vou estar mostrando aqui bem rápido e fácil aqui pra vocês, ó Wagner convidou você para o Play Vício Mods, beleza? Então esse canal está em parceria com o Play Vício Mods aí nos tutorial, beleza? Eu vou aceitar o convite O que é que eu vou fazer aqui, rapaziada? Ó, aqui no Play Vício Mods, ó Tem aqui o bem-vindo Como você vai vir aqui e vai procurar Os mods, né, mano? Você vai vir aqui mais embaixo E vai estar aqui, ó Tudinho, ó Você liga aqui, ó Tem carros, moto É... Aeronaves, skins Tá aqui No caso vai ter aqui Overdose Você caça aqui, mano Overdose, ó Tá mais aqui pra baixo Aqui tem textura, né? Textura, Cerrudes SFX Beleza? Então bora dar uma procurada aqui Nas Overdose, rapaziada Beleza, rapaziada? Achei Overdose aqui, mano Tá, Bixin Overdose Beleza? Você pode baixar aqui As Overdoses aqui Que tem, ó Tem essa daqui Beleza? Do choquezão Muito top Não dá pra carregar Mas eu acho que vocês estão vendo por aqui, ó Tem esse daqui do tirozinho aqui Lembrando, ó Tem esse daqui bonitão, rapaziada Ó Tem esse outro aqui também bonitão Ó Cê é louco Só tem Overdose top, rapaziada Tem essa daqui mais realista Tem essa daqui que sai fumaça Beleza? Então você vai vir aqui Ó Tem essa daqui rosa, rapaziada Essa aqui que é top, mano Beleza? Então Eu vou usar uma aqui como base Beleza, rapaziada? Pra mim tá mostrando pra vocês Ó Tem essa daqui também Beleza? Você só vai vir aqui e baixa Beleza? Então agora vamos lá pro nosso Zestiver Como se a gente já tivesse baixado Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada Aqui no nosso Zestiver, né, mano? Você baixou o mod lá, mano Extraiu E vai tá a pasta aqui Você clica nela Vai tá aqui, ó Créditos do Playbisio Mods Beleza? Vai tá aqui, ó Você clica em abrir aqui Você lê aqui, beleza? Rapidão Que é os créditos Zinho deles Beleza? Aqui tem todos os IP dos servidores dele Os IP não Os Discord, beleza? É, bora sair aqui Aqui você tá vendo que tem Effects.fxp E esse daqui Effects.pc.txd Beleza? Preste muita atenção, rapaziada Ó Segurou aqui no primeiro ponto Fxp Deu um copiar Você vai vir aqui, ó Em Android Data Beleza? Chegou aqui em Android Data Você vai ver se você quer instalar Ou no GTA original, né? Se for no GTA original Você vai vir aqui, ó E vai procurar aqui, ó Mais embaixo Com.hokstargames.gtsa Files Models E vai colar aqui, beleza? Agora se você quer no Samp Launch Você vai voltar E vai procurar aqui A pasta do Samp Launch, né? Que é ru Unisamp Mobile Ponto Game Você vai em Files Models E coloca aqui, né, mano? Como eu quero Primeiramente Eu vou testar No GTA Offline Mas eu vou mostrar Funcionando também No GTA Online Eu vou vir aqui Em com.hokstargames.gtsa Files Models E vou colar aqui, beleza? Lembrando, rapaziada Preste muita atenção Que eu vou estar mostrando Pra vocês Como é que vocês vão estar fazendo Para a fumaça Estar funcionando No pneu dos carros Beleza, rapaziada? Você tem que prestar Muita atenção, mano Então, rapaziada Fez isso aqui, mano A gente vai voltar aqui, ó Vai vir pra essa aba aqui, mano E você vai precisar Ter o teste de tu Beleza, rapaziada? Se você não tem Procura no YouTube aí, mano Algum que você encontre Beleza? Eu não vou deixar o link, mano Porque já deu muito B.O. Por causa desse aplicativo Então, vamos lá Vamos lá pra nossa tela Do meu teste de tu Beleza? Beleza, rapaziada Agora eu vou mostrar Pra vocês O primeiro procedimento Que você vai estar tendo Que fazer Aqui no teste de tu Beleza, rapaziada? Você vai arrastar pro lado Open TXD Você vai lá na pasta Da sua overdose No meu taquinho GT Online Overdose E vai estar aqui Vou selecionar ela Vou dar um select Você vai esperar Abrir todos os arquivos Aqui Lembrando Essa daqui Que eu vou estar usando Como base Eu não vou estar liberando Beleza? Então você baixa A que você mais gostar Lá no Discord Do Play Vício Mods Beleza? Rapaziada Vai demorar um pouquinho Pra abrir Porque é muito pesado Um pouquinho Um pouquinho pesado Tá aqui As overdose Que eu vou usar Né, mano? Essa rosa aqui Vou clicar aqui No botãozinho De baixar Cliquei Vou dar um yes Vou selecionar A pasta Que eu quero exportar Essas imagens Vou clicar aqui Vou colocar na overdose Aqui Vou exportar Dentro dela Beleza? Após exportar tudo Rapaziada Aí vem O procedimento Mais importante Beleza, rapaziada? Que é pra estar funcionando Tudo direitinho Bonitinho pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham Entendendo aí, mano Se você não tiver entendendo Volta o vídeo Que eu tô explicando Muito detalhadamente Beleza? Rapaziada Quando terminar aqui Você vai fazer O procedimento Que eu vou mostrar Agora em seguida Né, mano? Bora esperar processar Aqui, né? Que é muita textura Beleza, rapaziada Terminou de Exportar Todas as texturas Eu vou voltar aqui, mano Na Aqui no inicial ainda Do teste de tool Você vai vir aqui Arrastar pro lado Open cache Vou botar aqui Do início Vou em Android Data Com.rockstargames.gta S.A. No caso Se for no GTA Original Se for no online Você escolhe A pasta do GTA Online E faz o mesmo procedimento Né? No caso Eu tô fazendo no original Com.rockstargames.gta S.A. Files TSDB TSD Rapaziada Você vai selecionar aqui Dá um select Beleza? E agora É a parte mais importante Clicou no mais Vai vir From Imagens Vai selecionar primeiro O It Alpha Beleza? Selecionou primeiro O It Alpha Agora você vai lá Na parte que você exportou Você tem que decorar A parte que você exportou No caso No meu foi onde Tava Overdose Né? No caso Tá aqui Tem o It Alpha E tem o It Out Alpha Beleza? Então eu vou em O It Alpha Vou selecionar tudo Vou clicar Em aqui No OK Agora a parte mais importante Você vai clicar aqui Em Overwrite E vai clicar aqui Para adicionar aqui ADD As Horde Textures Você vai dar um OK Vai esperar Exportar Essas primeiras 129 texturas Então quando eu terminar De exportar A gente vai fazer Com a segunda Beleza rapaziada? Beleza rapaziada Terminou aqui O primeiro procedimento Vocês viram Exportou tudo Organizadinho Né? Tudo bonitinho Tudo verdinho Né? Para ficar nenhum vermelho Meu parceiro Se ficar algum vermelho Você fez alguma coisa errada Beleza? Bora voltar aqui Aperta OK Aperta OK Você vai clicar aqui No Mais de novo Vai vir From Imagens E vai selecionar O de baixo O It Out Alpha Beleza? Selecionou o de baixo Vai selecionar Tudo aqui de novo Vai dar um OK Deixa eu ver se está Tudo certinho aqui Beleza? O It Out Aqui Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Rapaziada Se eu estou exportando Certinho O It Out O It Out Ah está aqui O It Out Alpha Beleza? Você tem que escolher a pasta O It Out Alpha Vai selecionar tudo Vai dar um OK Vai fazer o mesmo procedimento Clica em Overwrite E vai clicar aqui Em ADD As ruas de texturas Vou dar um OK Beleza? 84 texturas Quando terminar de exportar Eu volto Beleza rapaziada? Beleza rapaziada Já está terminando de extrair aqui Todas as texturas Beleza? Na hora que terminar Rapaziada Eu vou estar dizendo aqui Vou estar entrando aqui No meu GTA Para estar mostrando para vocês Beleza? Então mano Esse daí é o tutorial Beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero também que você tenha Prestado atenção E tenha aprendido Beleza? Se você não fizer do jeito Que eu estou fazendo aqui A fumaça Pode até pegar Os efeitos Mas não vai pegar Na roda do carro Beleza? Então eu vou mostrar para vocês Funcionando na roda do carro Beleza rapaziada? Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Como vocês viram no começo do vídeo Mano Vai estar todas as overdose muito top Lá no Discord Do Play Vício Mods Beleza? Então você clicou no link de download E você vai ser adicionado para lá E os downloads lá Estão tudo direto Via Media Fire Beleza rapaziada? Então é isso aí mano Bora lá para o GTA Beleza? Beleza rapaziada? Como a gente já está aqui No nosso GTA original Beleza? Vocês estão vendo Que a fumaça já está Um pouquinho diferente Né rapaziada? Se ligando Se eu acelerar Beleza? Uma coisa que eu nunca vi ainda Em nenhum overdose No mobile É assim ó Se liga Como está top Cai os frames mesmo Que isso aqui pesa demais Mas deixa o seu GTA Mais bonito Beleza rapaziada? Então está pegando de boa Aí mano É que eu estou o bração Rapaziada Acostumado a dar um no PC Mano Está funcionando de boa Beleza? Bora testar uns tiros Aqui Beleza? Eu vou mostrar os tiros Deixa eu botar aqui O tirozinho aqui ó Pegando de boa Rapaziada ó Bonitão Você fazer aquele PVP Zão brabo Pera aí Deixa eu ver se tem mais Alguma arminha Que tu me utilizar Deixa eu mostrar A explosão aqui Para vocês Ó Eita miséria Eu vou dar a explosão Com flor Pera aí Deixa eu botar aqui A explosão brabo Aqui mano Se liga Já vem uns rocãs Ali os políticos Lá que o diabo Aqui vai vir Que não quer Ó a explosão Ave Maria Roxão rapaziada Roxeda Olha o carro explodindo Vai explodir menino Segura Será que vai explodir? Bora dar uma testa Eita miséria Olha que massa rapaziada Você é louco rapaziada Tá brabo demais Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou E deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sin das notificações E aí sim mano Desculpa aí pelo vídeo grande Mas é isso Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau